Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora é sofrimento, parece um castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra Jeska voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jeska foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jeska foi embora, eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora é sofrimento, parece um castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra Jeska voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jeska foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jeska foi embora, eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A Jeska foi embora, eu vivo tão infeliz